Música Diretora do Serviço do Saúde do Município Dili, receita ao Ministério da Saúde a tal prioridade para o caso dengue. Diretora do Serviço do Saúde do Município Dili, Agustinha Segurado, a tua declaração de reenheclar o fato do bairro central Formosa, onde responde a lamentação pública e questiona o que durante o governo do Ministério da Saúde a tal prioridade para o caso dengue, mas a tal prioridade para o surto do Covid-19. O número do dengue continua a aumentar, não há uma palavra que não tem um risco de risco de vida, mas a Agustinha Segurado explica, Profissional Saúde durante o Serviço Macaz, onde combate moras oi oi em, liuliu dengue, nebem a que sai preocupação em Mahutunian. É direto a Tukulia, mas o público nunca haré o serviço ir terreno. A mim nunca está o questão, ainda quando vai ouça, não lhe ouça. A gente está o pessoalmente, a gente está o gerente e a saúde do município Dili, desde dia 6, a gente tem uma ação de preparação para o ensacado, não é moço. Encontro com a autoridade local, a gente tem uma ação de enfrentar a gente. Segundo dia 5 de janeiro, no Cray Keras, e está a rua, na zona de funcionamento, internamento Veracruz. A gente tem um lugar atual em isolamento. Há meus serviços. E recursos, agora, a gente tem um trabalho, não há esforço, não há esforço. A gente tem um trabalho, não é moço. Há lá, há lá. Preparar condições. Mais que condições, não há de um dia, eu quero ir ao público. Mas eu falo pessoalmente que o público tem condições de fazer isso. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. agesar, pagar, em casa. Não, não, não. Sim, não, não. Não, não, não. Não, não, a minha serviço. A minha lado, a minha empresa é uma profissional da saúde, a minha Fátima colabora. O Ministério da Saúde é um apoio, senhor ministro, a minha renta, a minha craig, a minha lado, colabora com a agência, coordena com a minha saúde, a tua bela, suporta, a minha ruma, a minha ruma, vai, a minha barra, que não vai afetar. A minha lado, a minha. A minha saúde é um município, dizem que não. A minha enferma é um muniípio, a minharumps, existe uma intimate zombie, que não vai afetar. A minha rotina é um município, mas a minha Fátima coilelui, a minha casa fica amante. Informação para o valor positivo, informação para o negativo. Também aMas, pessoalmente, pagamos a segurança e a regulabilidade. A minha, companhia, a minha dêem-la, como o internamento, a minha hospital, nunca a tua falta, a tua controle, nunca a tua falta, a tua busca solução. Dado Geral do Ministério do Saúde,